É uma situação difícil de gerir. Devo dizer que a mim ofende-me quem eu deixo ou quem eu quero. Não é qualquer um que tem a capacidade de me ofender. É desagradável, mas o pior que mais me preocupa nisso é que isso influencia o rendimento dos atletas. Isso influencia o rendimento dos atletas. Tivemos um jogo aqui em casa com o Passos em que os adeptos tiveram um comportamento excelente. Quiçá também a prestação da equipa ajudou que assim fosse. E agora, quando nada o fazia para ver, porque vínhamos encrescendo nas últimas quatro jornadas, tivemos uma péssima prestação em Guimarães, em que reverteu tudo para o que vinha acontecendo anteriormente. Ou seja, essa matéria, e para atalhar caminho, as pessoas estão enganadas. As pessoas estão enganadas. Porque ainda no final do jogo de Guimarães, reuni com a direcção, analisámos o momento da equipa, e contrariamente ao que se diz aí, que parece que a direcção não me manda embora porque eu estou agarrado a mais um ano de contrato, fazendo crer que estamos partidos aqui dentro. deixei as coisas muito claras logo em Guimarães e voltei a repeti-lo na reunião com a direcção. A direcção tem toda a liberdade para trocar o treinador, se essa for a ser a solução. Porque este treinador que está aqui jamais lhe iria exigir um euro de um outro ano de contrato que tem aqui. Isto fica bem claro e desmistifiquem isto lá para fora. Porque eu leio comentários, alguns não é hábito, mas leio comentários com a minimização de não sei quantos milhões, que é ridículo, quer dizer, as pessoas até estão desfasadas com a realidade académica. Portanto, isto, ponto um. Ponto dois. No final dessa reunião, foi entendido pela direcção que confia no trabalho que aqui desenvolvemos. Não tendo, como é óbvio, e todos estando desagradados com aquilo que são os resultados, tínhamos outras ilusões no início da temporada. Fundamental neste momento, enquanto há clubes que se calhar não pensavam nesta altura ter os pontos que têm, e estão a reformular objetivos, a pensar em Liga Europa, isto é muito claro para a académica. Neste momento, a reformulação de objetivos é muito clara. A académica vai até à última jornada combater, para permanecer na Primeira Liga, com mais quatro ou cinco equipas. Até à última jornada. Isto não se resolve nas próximas quatro ou cinco. Vai ter que ter peito, vai ter que ter coragem para fazer este combate até à última jornada, com mais quatro ou cinco equipas que estão aqui misturadas connosco. O que ajuda a que no final, o que poderá ajudar a que no final se atinja este objetivo da permanência, confio plenamente que se atingirá, muita influência tem o quão juntos todos possamos estar. Independentemente do que é que já deixamos para trás, dos pontos que perdemos, enquanto a esse não se pode fazer nada. não se pode mudar vinte jogadores, nem acho que tenha que se fazer, pode-se mudar o treinador, façam-no sempre que o entenderem, já o deixei mais do que claro e não vou falar mais sobre isto, porque eu nunca andei na vida a roubar ninguém, ando a trabalhar seriamente e é só isto que eu sei fazer. Como também deixo bem claro que desistir depois da minha direcção me dizer que não, que vamos juntos, eu não desisto nada, porque isso era fácil, isso era fácil, o gente desiste, não resolve o problema, mas foge dele, eu não faço isto na minha vida particular, também não o faço, nunca o fiz na minha vida profissional, e já estive noutras situações também elas bem difíceis. Parece-me a mim que as pessoas, como já disse e deixo aqui claro, estão mal informadas, quando a não chamar chulos estão agarrados aos contratos e coisas do género, estão enganadas, porque já disse o que tinha a dizer acerca dessa matéria. Os adeptos têm locais próprios para se manifestar, acho que nos jogos de futebol devem de apoiar a equipa, querem criticá-la, desagradados no fim têm todo o direito, acho que devem de ajudar o jogador, porque é com estes jogadores que esta luta vai ter que ser travada, desenganos aqueles que pensam que se podem mudar e fazer agora um plantel novo. Portanto, ao fazerem isto, estão a prejudicar os atletas, os atletas que estão intranquilos, que estão inseguros, pior ficam, este tipo de manifestação é desagradável por isso. Então o resto de entrarem dentro da academia tem a ver com a própria orgânica que deveria de funcionar de outra forma aqui. Mas isso, como até aqui, nunca manifestarei contra nada, não é agora que o vou fazer. Já o disse aqui mais que uma vez, eu sofro junto, apanho a pancada junto, não sou de andar a partir. É fácil, há muita gente que gosta de lamber as botas no adepto A ou B ou C para depois ter as costas protegidas. Eu nunca fiz isso. Eu defendo a académica, eu defendo o meu trabalho, o meu local de trabalho e os meus jogadores. É com os meus jogadores que nós daremos a volta à situação. Vamos perder jogos, vamos ganhar jogos, não tenho dúvidas disso. Mas o adepto deve ajudar o jogador a que ele possa desenvolver a sua atividade. Manifestações desta natureza não ajudam, como devem calcular, não ajudam. Há locais próprios quando o adepto pode manifestar, há assembleias gerais, enfim, há 30 por uma linha, acho que vão ficar esclarecidos que aqui ninguém está agarrado a coisa nenhuma, mas pelo contrário, tem aqui a gente séria que trabalha em prol da académica. Se me perguntarem, está tudo perfeito aqui dentro? Não está, mas é a trabalhar que as coisas podem mudar, não é partir o clube ao meio com guerras de interesses pessoais ou coletivos que não vai levar a académica nunca a lado nenhum. Portanto, eu enquanto aqui estiver, é frontalidade e verdade olhos nos olhos. agora não estejam à espera nunca que eu altere a minha forma de estar e de ser na própria vida, andar aqui a mandar tiros para o ar para me proteger a mim próprio, que isso eu nunca vou fazer. Eu posso levar a pancada toda sozinho, não faz mal que eu tenha as costas largas, mas deixo o alerta, juntos vamos conseguir. Partidos é mais difícil. A estratégia passa por isso, tentar fazer algum aproveitamento do que vimos em Braga, também, porque o quadro no momento é difícil, com tantos jogos em janeiro, há jogadores com mais queixas, com menos queixas, fazer gestão de algumas questões para ver se podemos ter todos à escolha no jogo também do próximo fim de semana e portanto é dentro desse âmbito olhando não só para este jogo, mas olhando já para o jogo seguinte que nós estamos a preparar e temos preparado o jogo da manhã com o Rio Ar. Paulo, como é que sente que os jogadores reagiram àquele dia de sábado? Há brota pesada, depois a saberem também que houve a companhia, o que teria que falar com eles sobre isso? O jogador esta semana senti-os, de facto, sendo honesto, senti-os bastante abatidos no primeiro treino da semana, não tanto por causa da reunião que eles conhecem o treinador que tem à frente deles e a direcção na manhã seguinte depois da decisão que tomou em reforçar a confiança na equipa técnica que tem, não estando agradada com os resultados mas confio nos homens que têm aqui a trabalhar. Parece-me a mim que é mais isso que tem que passar para fora, porque é óbvio que ninguém pode estar satisfeito e eu compreendo a insatisfação dos adeptos e dos diretores, a minha, não é? do jogador, estamos todos insatisfeitos. mas foi-lhe explicado a confiança que existe na equipa técnica que, quer dizer, falando do momento porque o jogador tem trabalhado sempre, seriamente, todos os dias e vai continuar a fazê-lo. Isso foi basicamente o que se passou no primeiro treino da semana, senti-os abatidos porque aquilo que eu disse na véspera do jogo em Guimarães era um facto, é um sentimento coletivo que nós estávamos a sentir que estávamos muito próximos de conseguir o que queríamos e no jogo de Guimarães nós regredimos para três ou quatro meses atrás com situações que nada se fazia para ver que pudessem vir a acontecer. Há que reagir. Aquilo que temos tentado passar para o jogador é que há que reagir. O futebol tem isto. Infelizmente, nós neste momento não podemos ter aquilo que muitos têm que podem ter que é um dia mau não podemos nós tivemos um dia muito mau entrando bem no jogo se virem que nós criámos seis, sete excelentes ocasiões para marcar perdemos por 4-0 e criámos seis, sete ocasiões excelentes de fazer golo entrámos muito bem no jogo mas houve momentos do jogo em que foi mal demais quer dizer não tem sequer qualificação isso foi debatido foi falado o que o jogador precisa é de recuperar a confiança é de acreditar naquilo que é capaz de fazer é de pensar nos momentos bons que já conseguiu fazer para se agarrar a isso e desenvolver isso esta é a nossa luta diária que eles tenham confiança que se sintam fortes este é o trabalho do treinador confia neles e que com eles acredita que chegará aos resultados não podemos abalar-nos psicologicamente em momentos do jogo em momentos da nossa vida no futebol como nas outras atividades como na nossa vida particular quem não tem estrutura psicológica para aguentar momentos difíceis vai por aí abaixo quer dizer desiste no futebol o que é que faz? desiste na vida o que é que faz? mata-se? suicida-se? desaparece? esta não é a postura de quem quer alguma coisa da vida temos que reagir aos momentos difíceis e ter peito para aquilo que vier seja bom seja mal e esta tem que ser a atitude de um homem e é isto que eu peço a eles todos os dias sinto-me fraudado sentimos-nos todos adeptos diretores jogadores próprio jogador quando debatemos e analisamos aquilo que nos tem penalizado naquele momento se tivesse um buraco para se enfiar enfiava-se porque são situações que nós trabalhamos e que chegamos ao jogo muitas vezes e não realizamos quer dizer é injustificável determinado tipo de coisas que nós às vezes cometemos é injustificável nós não precisamos de ir muito mais longe mas bastava que por exemplo não tivéssemos deixado de fugir os três pontos em Barcelos e aqui com o Passos e estaríamos num quadro completamente diferente neste momento de nove empates não peço mais mas que três deles se nós tivéssemos tido a frieza e a inteligência de guardar os seis pontos estávamos a fazer um campeonato tranquilo portanto não é uma equipa que tem andado aqui a levar bolada para a cabeça em todo lado mas o que é facto é que aumentes o jogo as coisas descambam e é isto que é a maturidade e essa é a tal maturidade que eu vi a crescer nos últimos jogos e que em Guimarães isso desapareceu quer dizer é inqualificável é injustificável o que é que nos resta fazer é trabalhar sério é chamar a atenção para estas situações é fazer com que o jogador perceba o que nos está a acontecer e ao mesmo tempo mostrar-lhe o que o bom também já fez portanto fazer crescer é isto no fundo trabalhar sério mas trabalhar com coragem porque antes de tudo isto antes de tudo isto tem que haver um homem tem que haver coragem sem homens sem coragem não se chega ao lado nenhum a mensagem também passa muito por aqui o entendimento em relação a isso eu mantenho o que tem dito até aqui o entendimento daquilo que faz falta daquilo que poderíamos mexer porque uma coisa são os nossos sonhos outras coisas são as nossas capacidades financeiras não é? outra coisa nós não podemos andar aqui iludidos uma coisa são os nossos sonhos outra coisa é a nossa capacidade financeira é a nossa possibilidade e esse entendimento existe desde os finais de outubro novembro as coisas estão claras entre nós entre mim e a direção portanto uma coisa é o que nós sonhamos o que nós desejamos outra coisa é o que é possível fazer em relação a isto eu não digo mais eu mantenho-me como até aqui a direção decidiu falar e passar para fora alguma mais informação do que a que eu passei mas eu limite-me a ficar por aqui não é a mim que tens de colocar essa questão a minha postura é a mesma dá uma semana atrás é a mesma que tive com a direcção após o jogo de Guimarães e sobre isso não vou voltar a falar mais porque isto vai se não vai vir à telenovela a minha postura é esta sempre foi esta sou uma pessoa séria nunca andei aqui a enganar ninguém na minha vida tenho 40 anos de futebol foi feito com trabalho não foi feito com truques nem com magia portanto esta é a minha postura o que vai acontecer amanhã o que vai acontecer depois da manhã depois da manhã estamos cá que vai acontecer c eu tô